Olá pessoal, no programa passado nós falamos sobre os juizados especiais cíveis e hoje nós vamos entender direito sobre os juizados especiais criminais. A propósito, tanto os juizados especiais cíveis quanto os criminais estão previstos na Constituição de 88 e são regulamentados pela Lei 9.099 de 95 e a nossa Constituição previu no artigo 98, inciso 1, a criação pela União, Distrito Federal e Territórios e Estados dos juizados especiais criminais para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o doutor Mauro Ferrandin, juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele é pós-graduado em Direito da Comunicação pela Universidade de Coimbra em Portugal, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e doutor em Direito e Ciência Política pela Universidade de Barcelona na Espanha, entre outras funções, é professor da Escola do Ministério Público de Santa Catarina e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Também atua como instrutor do Conselho Nacional de Justiça e é membro da Diretoria do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o Fonage, sendo idealizador de vários projetos de boas práticas no sistema dos juizados especiais que se tornaram referências estadual e nacional. Muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje, doutor Mauro Ferrandin. Olá, Fátima. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui e poder dividir com o meu colega Sérgio de São Paulo. Um pouco do que a gente sabe sobre o Juizado Especial Criminal e tratar desse assunto que é tão caro ao nosso sistema e ao Fonage. Bom, como o doutor Mauro bem antecipou, quem também já está aqui com a gente é Sérgio Araújo Gomes, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde atua desde 1991. Atualmente é titular da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Campinas e presidente do Colégio Recursal de Campinas, onde atua na primeira turma cível e na turma da Fazenda Pública. Ele também é membro da Diretoria do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o Fonage. Doutor Sérgio Araújo Gomes, seja muito bem-vindo também ao Entender Direito de hoje. Olá Fátima, olá Mauro. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês e mais para aprender do que, eu acho que para refletir junto e para a gente poder aqui dividir algumas ideias e difundir um pouquinho a importância do sistema dos juizados criminais para os nossos ouvintes. Olá. Com certeza, temos muito a aprender com ambos. Bom, os Juizados Especiais Criminais, ou na sigla G-Crim, como também são conhecidos, têm competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. Doutor Sérgio Araújo, começando pelo senhor, o senhor poderia explicar então o que seriam tais infrações penais de menor potencial ofensivo, citando exemplos e também qual o objetivo de que estas sejam direcionadas ao G-Crim? Então, Fátima, de uma forma assim bastante resumida, as infrações penais de menor potencial ofensivo são todos os crimes previstos tanto no Código Penal como na legislação extravagante brasileira, né, com pena privativa de liberdade máxima de até dois anos. Ao todo, são mais de 500 condutas tipificadas como infrações penais de menor potencial ofensivo, que são encaminhadas aos G-Crims, onde se buscam soluções alternativas de consenso visando a pacificação social. Podemos citar como exemplos os crimes de lesão corporal leve, ameaça, os crimes contra a honra, a injúria, a difamação, a calúnia, a receptação culposa, o desacato, abuso de autoridade, pichação urbana e muitos outros delitos. E além das contravenções penais, doutor Mauro, o crime previsto no artigo 28 da lei de drogas pode ser processado e julgado no G-Crim? Com certeza, Fátima. A contravenção penal está prevista no artigo 69, como bem informou o doutor Sérgio. O artigo 28, que trata do uso de drogas, ele tem previsão legal na lei 11.343. E lá está disposto, no seu artigo 48, que todos os crimes do artigo 28 e alguns delitos anexos deverão tramitar pelo rito sumaríssimo da lei 9.099, o que dá a compreensão de que ele também é tratado no Juizado Especial Criminal. O que ocorre? O artigo 28, quando foi ditado lá em 2006, na lei, teve uma discussão sobre qual é a natureza do crime, que crime que é, que delito que é. É um crime, é uma contravenção penal, é um delito sui generis, porque a pena fixada para esse delito é uma pena de advertência, é uma pena restritiva de direito, por assim dizer. E se você for analisar toda a nossa legislação, via de regra, não existem crimes em que o preceito primário, preceito secundário, seja uma pena que não privativa de liberdade. normalmente é uma pena privativa de liberdade e as penas substitutivas ou restritivas de direito são desta natureza, como ou substitutivas ou, mais recentemente, como no Código de Trânsito, aplicadas cumulativamente. Portanto, o artigo 28 do uso de drogas está, sim, dentro da competência do Juizado Especial Criminal. E essa interpretação decorre da Lei nº 11.343, que foi sedimentada pela jurisprudência a partir do voto do ministro Sepúlveda da Pertência. Mas, doutor Mauro, uma curiosidade. No caso de concurso de crimes, se há dois crimes separados, que analisados individualmente seriam de competência do GCRIM, mas na soma das penas, são ultrapassados os dois anos previstos. O que ocorre nessa hipótese? Perfeita pergunta, Fátima. Aliás, é importante perceber aqui que, via de regra, os processos que nós tratamos no Juizado Especial Criminal nem sempre estão enfeixados por um crime, por um delito ou por um réu. Se isso acontecer, um réu cometendo um crime que é considerado em menor potencial ofensivo, não tem discussão. A competência é do Juizado Especial Criminal. Se este réu cometeu mais de um delito e todos eles, pode ser um, dois, três, quatro, todos eles são de menor potencial ofensivo, qual é a regra estabelecida pela jurisprudência? Tu vai somar todas as penas combinadas a esses crimes. Se o somatório dessas penas ultrapassar o teto de dois anos, a competência não é mais do Juizado Especial Criminal e também eles não detêm, não podem, a esse conjunto de crimes, não podem ser aplicadas as despenalizantes. Isso tem a ver com o contexto delituoso. Se todos foram praticados no mesmo contexto delituoso, a soma desses, das penas combinadas a esses crimes ou a exasperação, que é um termo técnico, mas também ao final significa uma soma, se esse somatório ultrapassar dois anos, sai da competência. Aqui também, Fátima, é importante lembrar, e o doutor Sérgio pode complementar se quiser, quando um crime começa sendo processado e investigado, o crime de tráfico de drogas, por exemplo, a pena do crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos. Se este crime, como eu estou sendo investigado e o réu denunciado pelo crime de tráfico de drogas, a pena dele em 5 anos não cabe em Juizado Especial. Porém, se no final houve desclassificação desse crime de tráfico de drogas, um crime hediondo, inclusive, para o crime de tráfico de drogas privilegiado, a pena dele desce abaixo de 5 anos, pode ser reduzido até 1 ano e 8 meses, a ele, então, podem ser aplicados benefícios previstos na Lei nº 9.099. Isso quer dizer o seguinte, a regra geral para aplicação de crimes de menor potencial ofensivo, menor ou maior, está no quântum da pena. Como disse o doutor Sérgio, todos os crimes, sejam eles previstos em lei especial ou geral, até 2 anos em Juizado Especial. Mas, eventualmente, algum crime que tenha sido denunciado como um crime de maior potencial ofensivo com pena, superando esse limite, se no decorrer do processo, por alguma razão, houver desclassificação desse crime e a pena do novo crime for menor, aplique-se em Juizado Especial. Um outro exemplo bem claro de entender, no crime de tentativa de homicídio. Você sabe, os espectadores sabem, que todos os crimes contra a vida são, digamos, investigados pelo Tribunal do Júri, processados no Tribunal do Júri. Tem lá a formação do Conselho de Sentença e a pessoa vai ser denunciada em plenário, vai ser defendida em plenário. E se, ao final, este crime for desclassificado para lesão corporal, veja bem, inicialmente tentativa de homicídio, um crime gravíssimo, mas, ao final, o Conselho de Sentença entendeu que não era tentativa de homicídio, que foi simplesmente uma lesão corporal. Lesão corporal, como disse o doutor Sérgio, no início, cabe em Juizado Especial. Então, a ele sai de uma pena que talvez poderia ser de 6, 8, 10 anos, a depender do caso, para uma pena de transação, uma medida de transação, se for o caso, uma suspensão condicional do processo, se for o caso. Então, institutos previstos na Lei nº 9.099. Eu gostaria de fazer uma pequena observação, acrescentando ao que o doutor Mauro tão bem explicou, que é o seguinte, a pena máxima que a gente usa de 2 anos para identificar se trata de uma infração de menor potencial ofensivo ou não, isso só vale para os crimes. As contravenções penais, todas elas, independentemente da pena máxima, são sempre infrações de menor potencial ofensivo. Então, por exemplo, nós temos contravenções penais no Brasil em que a pena máxima é de 5 anos. Tem lá uma contravenção penal meio perdida na legislação, falando da falsificação de bilhetes de loteria. Para esse tipo de contravenção penal, a pena máxima é de 5 anos. Apesar dessa pena ser superior a 2 anos, por se tratar de contravenção penal, permanece como infração de menor potencial ofensivo e, portanto, é de competência do GCRIM. Então, essa questão da pena aí só vale para os crimes. As contravenções penais, independentemente da pena, elas são sempre do GCRIM. Não é isso, doutor Mauro? Perfeito. E, Fátima, se me permite, agregando também, porque o direito penal é tão dinâmico e a jurisprudência vai evoluindo. Veja, nós estamos tratando de uma lei de 95. Então, de lá para cá, muitas coisas foram mudando pela jurisprudência e pela doutrina. Doutrina. Aliás, o fonage é o grande, talvez, elemento-chave nesse aperfeiçoamento do sistema. Pela via dos enunciados, pelos encontros semestrais, pelas agendas que participaram de grupos de trabalho, acabaram aperfeiçoando o sistema. Um outro dado que é importantíssimo e que daí a jurisprudência construiu esse entendimento, quando houver multa aplicada de forma alternativa ao crime, vários tribunais do país entendem que este crime, mesmo que a pena privativa supere a dois anos, também é de Juizado Especial Criminal. Um exemplo são os crimes ambientais. Alguns crimes têm pena de três anos de reclusão ou multa. A análise fria da lei, como se fala, olha, três anos supera dois, não é Juizado Especial. Alguns tribunais entendem que a expressão ou multa dá a entender que o legislador, quando fez, quando redigiu a lei, ao estabelecer que o juiz pode escolher ou a pena privativa de liberdade ou a pena de multa, que este delito não é de gravidade, não é de maior potencial, e sim de menor potencial ofensivo. Então, além desta lembrança do doutor Sérgio em relação às contravenções, que independente da pena se aplica a Juizado Especial, nós também temos construções jurisprudenciais que, com o tempo, evoluiram o entendimento sobre a aplicação ou não do sistema de juízo especiais e sobre a caracterização ou não do crime de menor ou maior potencial ofensivo. Doutor Sérgio, e o que seria o chamado termo circunstanciado? Podemos dizer que ele é o inquérito policial dos processos apreciados no GCRIM? O termo circunstanciado é o documento elaborado pela autoridade policial, e, como o próprio nome indica, esse documento especifica de modo detalhado as circunstâncias em que a infração foi cometida. É um boletim de ocorrência, mas completo, pois dentro dele já constam as versões dos envolvidos, autor do fato, vítima e testemunhas. A sua previsão legal tem como objetivo exatamente evitar a instauração de um inquérito policial, que, como sabemos, é sempre demorado. E um dos princípios que regem os juizados especiais é a celeridade. Então, uma vez elaborado o termo circunstanciado, deve ser imediatamente encaminhado ao fórum para distribuição ao GCRIM. Ainda com o senhor, doutor Sérgio, e se um crime de menor potencial ofensivo exigir investigação mais complexa, houver necessidade de perícias, por exemplo, a investigação pode ser feita por inquérito no GCRIM, ou se modifica a competência? Então, outro princípio que norteia o funcionamento dos juizados especiais é o da simplicidade, né? De sorte que, para casos mais complexos, de apuração mais difícil, as infrações de menor potência ofensiva acabam sendo processadas perante o juízo comum. Este, porém, deverá aplicar todos os institutos previstos na Lei nº 9.099, sobre os quais a gente vai falar mais para frente. Doutor Mauro, e de um modo geral, eu gostaria de saber como é que se dão o processamento e o julgamento dos casos nos juizados especiais criminais e no que se diferem, então, do rito na justiça comum? Fátima, pode-se dizer que o juizado especial criminal é composto de duas fases bem distintas, bem distintas mesmo. Na primeira fase, a fase que se inicia com um TC, com um termo circunstanciado, talvez seja a fase principal do juizado especial criminal, porque nesta fase se buscam as soluções alternativas, as soluções mais adequadas para o conflito. Você vai perceber, e na prática, no dia a dia, isso é muito visível, que todos os crimes, todas as contravenções, todos os delitos que podem dar em sejo uma ação penal, efetivamente pode ser resolvido por um meio alternativo que não seja a sanção penal, uma sentença condenatória. Quais fórmulas, de quais maneiras isso pode acontecer? Bom, ajuizado um termo circunstanciado, ou enviado da polícia civil, militar, ou qualquer pessoa que tenha autoridade, que tenha feito um termo circunstanciado, este documento chegar a juízo e é endereçado, depois de algum tratamento jurídico, a uma audiência de composição. Esta audiência de composição pode ser com a outra parte, com uma vítima deste processo, envolvendo, então, aquele que cometeu o delito e a vítima deste delito, pode ser também entre a pessoa que cometeu o delito e o Ministério Público. Nesta audiência de composição, nós podemos ter várias formas de solução do conflito, que deu origem ao TC. E a solução aqui pode ser mais variada do que lá. Eu posso, por exemplo, iniciar um TC em razão de uma discussão de vizinhos, por uma colocação da cerca, ou porque o filho de um vizinho jogou a bola na casa do outro vizinho e quebrou a vidraça. Isso originou a discussão, originou a ameaça, originou a ofensa, originou um crime contra a honra, e isso vai parar no TC e depois numa audiência. Se este crime for daquele tipo em que se processa mediante representação, mediante a vontade da vítima, este delito, este conflito, pode se encerrar com pedido de desculpas, com um aperto de mão, com uma indenização, reparar a janela, consertar a cerca, ou por qualquer outra fórmula que as partes que estão ali naquela audiência entendam possível. O processo, se assim ocorrer, ele se encerra naquele momento. Não vai à frente. Então, diferentemente do que acontece nos outros crimes que estão fora do juizado, as partes podem dispor do seu direito. Via de regra, Fátima, tu sabe que, por exemplo, um crime de furto, alguém rouba a tua bolsa, rouba o seu carro, furta, melhor dizendo. Este crime não adianta, mesmo que a pessoa entregue a sua bolsa, mesmo que a pessoa entregue o seu carro, se a polícia militar já fez o ajuste, a anotação, um boletim de ocorrência deste fato, e já mandou à delegacia de polícia, não haverá como este sujeito, esta pessoa responsável, será processada e possivelmente condenada, mesmo que ela tenha devolvido o bem. É claro que tem alguns ajustes a se fazer. Mas se fosse no juizado especial, como o exemplo que eu te dei, se as partes envolvidas, a vítima e a pessoa que cometeu o delito, fizerem um acordo, o processo se extingue. O Estado, então, como se dissesse, olha, se vocês se resolveram, eu, Estado, juiz, representado pelo Poder Judiciário, estou satisfeito. A mesma coisa acontece com o Ministério Público, uma transação penal em alguns crimes. E depois, se isso não acontecer, aí sim, aí o Ministério Público pode denunciar, se ele tiver elementos, e ainda, numa fase seguinte, suspender o processo. Se isso superar, daí nós temos um prosseguimento do feito numa audiência só, que antigamente era um diferencial do juizado, agora também é para o rito comum, e o juiz sentencia podendo condenar uma pena, cujo, normalmente, cujo quanto fixado é bem menor em razão dos delitos que estão dentro de sua competência. Em suma, uma parte preliminar, onde são aplicadas as despenalizantes, e depois uma parte judicial, já com ação penal em andamento, onde poderá resultar de uma sentença penal condenatória. É evidente que todo o esforço do juizado, do sistema, dos operadores, é para que o processo acabe na primeira fase. Isso é muito importante para a pacificação social. Dr. Sérgio, e eu gostaria de saber quais são as penalidades previstas na Lei 9.099. Eu sei que foram citadas aí algumas, mas eu gostaria que o senhor pontuasse, por favor. Então, é importante deixar claro que, como o doutor Mauro já adiantou, a primeira e maior vocação do GCRIM é sempre a busca por soluções de consenso, voltadas à pacificação social. Enquanto o sistema comum de jurisdição penal objetiva a responsabilização e se debruça sobre o mérito de uma acusação com a absolvição ou a condenação, no GCRIM, o desejável é justamente evitar a discussão em torno do mérito, ou seja, evitar essa segunda fase a que se reportou o doutor Mauro. Aliás, o ideal dentro do sistema dos juizados especiais criminais, o ideal é que se evite a própria instauração do processo, porque nessa primeira fase que o doutor Mauro mencionou é uma fase preliminar, ou seja, é uma fase que antecede ao processo criminal propriamente dito. E isso tem uma razão muito simples. Invariavelmente, a aplicação da lei penal, pura e simples, de cima para baixo, o Estado, o juiz aplicando a lei penal, ela não resolve o conflito. Ao contrário, muitas vezes, uma absolvição ou uma punição acaba por intensificar ainda mais aquele conflito. E o GCRIM procura resolver o conflito. Ele não está querendo acabar com o processo apenas. Ele procura um algo a mais, um diferencial a mais, que é resolver aquele conflito humano. Portanto, as penas aplicadas pelo GCRIM são aquelas acordadas pelas partes, priorizando-se sempre as que mais beneficiam as vítimas quando a infração penal tiver em um sujeito passivo, uma vítima. A vítima tem um papel de prioridade, ela acaba assumindo um protagonismo maior dentro do sistema dos juizados especiais criminais. Ainda com o senhor, doutor Sérgio, então significa que a pena de prisão no juizado especial criminal, não há previsão desse tipo de pena? Então, a palavra nunca, ela invariavelmente não combina com o direito. Exatamente, a nossa consultoria que sempre nos orienta, olha, não existe nunca nem sempre no direito, mas vamos lá. Na faculdade, os professores sempre me diziam isso, que para todas as questões jurídicas só existe uma resposta que é sempre a correta, é a depende. Se responder sim ou não a qualquer indagação no direito, o risco de erro é grande. Já a resposta depende, será correta, sobretudo se vier acompanhada de argumentos bem articulados. Então, nós podemos dizer que a prisão nunca será aplicada, então não podemos dizer que a prisão nunca será aplicada pelo GCRIM. ela deve ser evitada, mas tudo vai depender muito do caso concreto, dos antecedentes criminais, de eventual reincidência, e etc. Então, assim, é muito difícil a gente acabar aplicando uma pena de prisão no GCRIM, mas pode acontecer. Falando ainda sobre prisão, quero saber do Dr. Mauro. Dr. Mauro, a prisão em flagrante e a fiança estão previstas na Lei 9.099 de 1995? Fátima, não, objetivamente, não está prevista, mas isso não significa que não seja aplicável. E aí está a questão. Talvez pouca gente entenda ou perceba que o ato de prender em flagrante é um ato complexo. Veja bem, quando a polícia militar está fazendo suas rondas pela cidade e passa ao lado de estar passando na rua e ao lado vê duas pessoas brigando na calçada. Uma caída ao solo, deitada, e a outra por cima chutando essa pessoa, batendo nessa pessoa. O que está acontecendo ali? Está acontecendo um crime. Aparentemente, um crime de lesão corporal. Aparentemente, porque pode ser que momentos antes da polícia estar passando por ali, aquela pessoa que estava deitada ao solo é que estava batendo na outra e por um golpe de sorte naquele momento se inverteu. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo o ato de flagrante, de flagrar uma pessoa cometendo um crime deve ser interrompido. E quem tem a legitimidade primeira para fazer isso é a autoridade policial. Embora qualquer do povo pudesse prender aquela pessoa, o que não é muito comum. Mas a lei permite isso. Mas vamos supor, então, que a polícia passou por ali, viu aquela situação de flagrância e foi lá e prendeu em flagrante o agressor. Se tudo acontecer pela via normal, por exemplo, se efetivamente aquele que estava de pé chutando, batendo na pessoa que estava deitada, tentando furtar a bolsa ou qualquer coisa que o valha, ou discutindo mesmo, uma agressão, uma lesão corporal, esta pessoa vai ser presa em flagrante e conduzida até a delegacia de polícia. Lá, o delegado vai analisar se existem realmente os elementos necessários para decretar a prisão desse sujeito, concretizar a prisão em flagrante, lavrar o flagrante. O que pode acontecer e o que acontece no justiço especial? Chegando à delegacia, o delegado vai entrevistar a pessoa presa. Sujeito, o que aconteceu? Não, de fato, nós estávamos conversando ou eu passei pela rua, ele falou mal da minha roupa, eu estava nervoso, acabei chutando ele. Então, o delegado provavelmente vai dizer, olha, este é um crime de lesão corporal. O senhor se excedeu, talvez via de fato a contravenção, né, Sérgio? Ou, vamos deixar a lesão corporal que é o que está aparente e mais fácil para todo mundo entender. O que o delegado vai dizer? Olha, o senhor está preso em flagrante. Por quê? O senhor estava cometendo um crime e a autoridade policial lhe flagrou cometendo um crime. Mas, a lei vai dizer, a lei do justiço especial vai dizer, se a pessoa que cometeu um crime de justiço especial for conduzindo em flagrante, se comprometer a comparecer ao juizado, o flagrante não será lavrado. e, portanto, a pessoa será solta e comparecerá no juizado no outro dia. Ou seja, há flagrante no juizado em qualquer sistema comum, sumário, sumaríssimo. O que ocorre é que o documento, o auto de prisão em flagrante pode deixar de ser lavrado se a pessoa que foi presa em flagrante pela polícia militar, por exemplo, ou por qualquer autoridade, pode ser a polícia rodoviária federal se essa pessoa se comprometer a comparecer ao juizado para começar aquela primeira fase que a gente falou lá atrás. Então, a autoridade policial, o delegado, deixará de lavrar o flagrante, vai escrever isso e vai pegar o compromisso dessa pessoa em comparecer ao juizado. Impõe-se fiança? Não, nesse caso não é preciso fiança. E na maioria dos casos não será preciso fiança no juizado especial. No caso da prisão, você pode perguntar mas doutor, e se ele não se comprometer? Não vou, não posso ir, não me comprometo, não posso me comprometer em estar no juizado. Então, o delegado vai manter ele preso? Poderá manter, mas também poderá soltar, porque a lei diz que o delegado poderá conceder fiança ou soltar ele imediatamente, se for uma vias de fato ele vai soltar imediatamente o processo em que ele se livra solto. Claro, ele vai consultar, ver se ele não tem nenhum mandado de prisão, se ele não tem nenhuma passagem policial, se ele tem endereço fixo, se ele pode ser encontrado, mas ele pode soltar também mediante fiança, neste caso, porque ele não se comprometeu a comparecer. Então, tu quer sair, mas não se compromete? Então, eu arbitro uma fiança para você poder sair. Então, são essas duas questões que podem girar em torno do auto de prisão em flagrante e também da fiança, mesmo se tratando de 9.099. São esporádicos, eu nunca vi. Sérgio, você já viu alguém que não se comprometeu a comparecer ou o delegado lavrou flagrante em juizado especial? Não, nunca, nunca, nunca teve isso. Inclusive, moradores de rua, às vezes, são autuados em termos circunstanciados, eles se comprometem a comparecer e, muitas vezes, comparecem em juízo no GCRIM, procuram saber qual é o número do processo, quando é que vai ter audiência. É interessante isso. O sistema do juizado está muito assentado na ideia de cidadania. A gente está aqui falando num programa que é do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, e não existe cidadania sem participação, participação popular mesmo. E aí, o sistema do juizado passa muito, ele perpassa muito por essa ideia de participação, de adesão, de evolução da civilização. E as pessoas, a gente percebe isso, que as pessoas têm consciência dos seus direitos, dos seus deveres, precisam ter, isso é alguma coisa que precisa evoluir bastante, e o sistema do juizado, ele é muito horizontal. Essa é uma das diferenças do sistema comum, tradicional, da justiça penal, que é um sistema mais vertical, mais de cima para baixo. No sistema do juizado, existe uma horizontalidade, ele é mais, as soluções vêm mais, elas são mais espontâneas, porque as próprias, as próprias partes envolvidas acabam alinhavando ali o que é melhor para todos, e se evita justamente essa decisão de cima para baixo. Daí, porque é nesse contexto aí que a lei prevê que se a pessoa espontaneamente se compromete a comparecer perante o juízo, o delegado está dispensado de lavrar o flagrante delito. Inclusive, esses exemplos que ambos estão nos dando servem para elucidar, para dar clareza inclusive do assunto sobre o qual a gente fala hoje. Excelente, fantásticos esses exemplos. Doutor Sérgio, ainda com o senhor, o que são, o que a lei elenca como instituto despenalizador? A lei de 1999, de 1995, portanto, sete anos depois da Constituição, ela veio então concretizar esse mandamento constitucional de marcar o sistema penal também com a possibilidade de solução consensual. E a primeira dessas modalidades de solução de consenso é a chamada composição civil de danos. Então, por exemplo, num caso de atropelamento, que é o crime lá previsto no Código de Trânsito, que é lesão corporal culposa no trânsito, havendo um acordo entre a vítima e o motorista com a reparação dos danos materiais e morais, o GCRIM, ao homologar esse acordo, ele acaba por extinguir a punibilidade do condutor, então é uma solução na esfera criminal, e ao mesmo tempo ele resolve também o conflito na esfera civil, ou seja, a gente evita um processo, uma ação indenizatória no âmbito civil. Outro instituto despenalizador é a transação penal, que é um acordo aí feito entre o Ministério Público, ou titular da ação penal, no caso da queixa crime, ação penal privada é o querelante, e o chamado autor do fato. O promotor de justiça, então, ele faz uma proposta, por exemplo, de prestação pecuniária em favor de entidades assistenciais. Havendo a aceitação e o cumprimento pelo autor do fato, sem que isso implique em admissão de culpa ou confissão, a punibilidade também é extinta, e se evita a discussão de mérito, e a gente evita, então, aquela segunda fase a que o doutor Mauro se referiu. Há ainda um terceiro instituto despenalizador, que é a suspensão condicional do processo, por meio da qual os atos processuais ficam sobrestados por certo tempo, não corre prescrição nesse período, mediante o cumprimento de algumas condições previstas em lei. E no final desse período, a punibilidade também é extinta, não havendo condenação ou absolvição. E quais são os requisitos, se existem requisitos para concessão desses benefícios, ainda com o doutor Sérgio? Sim, a transação penal só pode ser concedida a quem não tenha sido definitivamente condenado ao cumprimento de privativa de liberdade por crime anterior, nem tenha sido beneficiado por outra transação penal nos últimos cinco anos. Já a suspensão condicional do processo é cabível apenas para os ilícitos em que a pena mínima é de até um ano, a pena mínima é de um ano, e não pode ser aplicada a pessoa que esteja sendo processada por outro crime. São as duas condições que a gente chama popularmente no sursi processual, a suspensão condicional do processo. Doutor Mauro, esses institutos despenalizadores, eles constituem direitos da parte ré ou é uma faculdade do Ministério Público ou do juiz oferecer essas opções? Muito importante, Fátima, essa pergunta, inclusive para complementar a brilhante explanação do doutor Sérgio sobre as despenalizantes. veja, o doutor Sérgio narrou muito bem que isso remonta ao 88, e lá no artigo 98.1 da Constituição estão os pilares fundamentais do sistema especial, e um pilar fundamental que normalmente é desconsiderado é o princípio da oralidade. Na própria Constituição Federal está escrito que o sistema é informado pela oralidade. O que isso significa? Significa que todos os atos processuais devem ser feitos oralmente, ou seja, as partes têm que estar presentes, as partes têm que construir a solução. Na ideia é que se as partes conversarem sobre o conflito, isso vai ser melhor para as partes. Se as partes chegarem a uma decisão de como vão resolver o conflito, a solução dada pelas partes vai ser muito mais duradoura que um juiz dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Como o doutor falou, uma sentença penal é sempre alguém vai sair descontente. Às vezes até as duas pessoas vão sair descontentes. O réu porque foi condenado e a vítima porque eventualmente acha que a condenação não foi suficiente. E veja, em juizados especiais os crimes, as penas são pequenas e normalmente são bem pequenas quando aplicadas, menor ainda quando aplicadas. Portanto, o primeiro detalhe que eu queria resgatar é isso, é o sistema ter sido construído a partir da oralidade e por isso que hoje nos juizados especiais cíveis e criminais sempre se privilegia a presença das partes, não dos advogados, mas das próprias partes. E isso não deve ser traduzido como um desprestígio à classe. Aliás, ao contrário, a presença do advogado é sempre fundamental, mas a presença da parte é mais fundamental ainda, porque a lei visa atender o interesse da parte, solucionar o conflito da parte. O segundo detalhe que eu anotei e acho muito importante falar é que no sistema tradicional a pena não passa da pessoa do acusado. Esta é uma máxima do direito penal. Você cometeu o crime ou você que responde pelo crime? No juizado especial há uma mitigação desse entendimento. Por exemplo, o doutor Sérgio deu o exemplo do atropelamento. Vamos supor que a pessoa está andando na calçada e um ônibus, um circular dessas, de transporte coletivo, atropela essa pessoa. O que nós temos aqui? Um crime de lesão corporal. Quem cometeu o crime? O motorista do coletivo. Então, na audiência que o doutor Sérgio falou, de composição civil, estão presentes o motorista e a vítima. Mas vamos supor que esta vítima foi atropelada e ela estava dirigindo a bicicleta, era uma, sei lá, uma pessoa que competia e a bicicleta dessa pessoa custava 30, 50, 100 mil reais, como a gente sabe que existe. E ela teve um ferimento no braço, ficou em capacidade de trabalhar por dois meses. Provavelmente, o acordo que possa sair aí, ou que deve sair dali, passa pela indenização pela bicicleta, 50 mil reais, por exemplo, e pela indenização da operação, se eventualmente precisar, ou dos dias parados que esta pessoa ficou, enfim, a recomposição patrimonial desse prejuízo. Provavelmente, se o motorista do coletivo conseguir atender o interesse da vítima, ou seja, pagar os dias que ela estava parada, pagar um fisioterapeuta, pagar os remédios que ela gastou e indenizar a bicicleta, o processo vai terminar aí. Então, nós temos um sistema tradicional ligado ao sistema de justiça especial, que é o consenso. Houve um crime, a pessoa foi processada, isso está tudo notado num termo circunstanciado e na audiência de composição vai ser resolvido. Mas e se essa pessoa não tiver o dinheiro para pagar? provavelmente nós não teremos composição civil, nós poderemos ter na fase seguinte a composição do Ministério Público, mas também passa às vezes até pelo pagamento do valor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Juizado Especial criou a figura do responsável civil, não é, doutor Sérgio? Nesta audiência de composição, eu posso chamar além do motorista do coletivo, porque foi ele que causou o crime, chamar o dono da empresa para uma audiência criminal no Juizado Especial Criminal para quê? Para que ele possa se responsabilizar pelos danos causados pelo seu motorista. Então aquele princípio que o crime investiga só quem praticou o crime no Juizado Especial pode ser relativizado. Isso que pode redundar. Se naquela audiência em que o motorista diz, olha, eu sinto muito, eu não te vi, estava chovendo, enfim, em razões eu não queria te atropelar, mas ele atropelou, ele cometeu um crime. E mais do que isso, eu não tenho condições de pagar, eu queria muito te pagar, mas eu não tenho. O dono da empresa pode dizer, olha, eu reconheço que o meu motorista estava errado mesmo, eu aciono o seguro da minha empresa, o seguro vai pagar o senhor. Se isso acontecer, Fátima, o processo criminal está resolvido. com a extinção da presenabilidade, como disse o doutor Sérgio, e com o arquivamento do processo. E esta sentença que homologa este acordo entre o dono da empresa e a vítima, veja, exclui quem cometeu o crime, ele vale como um título executivo judicial. O dono, a vítima, caso a empresa não pague o valor que ela se comprometeu, porque o seguro não aceitou, por qualquer razão, ela pode pegar essa sentença penal e lá entrar com a ação para cobrar o valor. Não se discute mais a respeito do crime, se foi culpado ou inocente, só se discute a respeito do acordo formulado entre as partes. Então, seguindo, então, na pergunta se isso constitui um direito da parte, sim. Então, diante de tudo que eu disse, somando o que o doutor Sérgio falou, uma vez cumpridos requisitos, se o motorista do ônibus nunca cometeu nenhum crime, nunca cometeu nenhum crime de menor potencial ofensivo que tenha recebido uma proposta de transação há menos de cinco anos, ele terá direito subjetivo a esse benefício, a essa composição civil, a essa transação penal ou, eventualmente, a essa suspensão condicional do processo. O que vale dizer é que o Ministério Público não pode deixar de oferecer a proposta. Está bem? Ok. E é necessário se constituir advogado, doutor Sérgio? Então, a figura do advogado é indispensável no sistema de justiça, né? Sempre o advogado, a presença dele é fundamental. Se a pessoa não tiver condição financeira de custear essa contratação, o Estado vai proporcionar essa assistência jurídica para a pessoa. Complementando um pouquinho isso que o doutor Mauro mencionou, é interessante a gente fazer aqui um contraponto entre o Juizado Especial Criminal e o Juizado Especial Cível. Porque o responsável cível no Juizado Especial Criminal ele acaba atuando como se fosse um terceiro. Então, é como se fosse a intervenção de terceiros do processo cível. No Juizado Especial Cível isso não é possível. Então, vejam que interessante. A gente está num processo cível em que se busca uma solução obrigacional, uma obrigação ali de fazer ou de pagar um valor, não é possível que um terceiro que não integra a relação jurídica possa fazer parte do acordo. No procedimento criminal do Juizado em que não se busca, porque não existe previsão explícita nas normas penais incriminadoras, uma reparação de dano, por exemplo, essa é uma obrigação que afeta ao direito civil. E no direito criminal, no sistema do Juizado Especial Criminal, há essa figura do terceiro integrando o procedimento para se alcançar uma solução de comum acordo. Então, parece às vezes um pouco contraditório, mas isso tudo é para demonstrar o quanto o legislador buscou propiciar mecanismos para que o Juizado Especial Criminal atue na sua forma de proporcionar para a população soluções de consenso e evitar, portanto, o procedimento criminal de aplicação da lei ao caso concreto, ou seja, de aplicar a lei penal. O que se quer evitar justamente a discussão do mérito. E tudo é possível para se evitar a discussão do mérito, inclusive o ingresso de um terceiro, no caso aqui da empresa de ônibus, para pagar na condição de responsável civil, porque o patrão é responsável pelos atos do empregado, ele, portanto, pode, por essa via, acabar extinguindo a punibilidade do motorista. Então é bastante interessante isso, é um contraponto, parece um contrassenso, mas isso tudo é para demonstrar o quanto o legislador buscou evitar soluções impostas pelo Estado e priorizar tanto a figura da vítima, dotando ela de um protagonismo dentro do procedimento criminal, e realmente tentar alcançar soluções de comum acordo entre as partes. agrego, doutor Sérgio e Fátima, que um segundo argumento, e que talvez seja um dos principais argumentos até da época da busca por um sistema alternativo, é evitar a pena de prisão. Como nós sabemos, até a edição da lei, até a Constituição, a única forma de resolver conflitos penais era através de uma decisão judicial, e a decisão judicial positiva, ou a sentença condenatória, implica em pena de prisão. Esta pena de prisão, na época, era tão contestado, era tão discutida, porque havia uma superpopulação carcerária. Então, um dos argumentos de se criar um novo sistema consensual para a solução de pequenas causas era evitar que criminosos, de pessoas que cometeram crimes pequenos, por assim dizer, fossem para a cadeia e lá aprendessem com o crime, a escola do crime. É evidente que este elemento, inclusive, é alvo de críticas, de muitos críticos do sistema, e às vezes com razão, porque se esse foi o elemento motriz, fundamental para fazer o juizado especial, é evidente que ele não deu certo, porque hoje em dia ainda nós temos o problema da superpopulação carcerária, inclusive decretado o estado de coisas inconstitucional pelo STF. Apesar disso, com todo respeito às opiniões em contrário, eu entendo que esta situação não decorre do juizado especial, decorre de todo um sistema social que acaba empurrando uma massa de pessoas para a informalidade e até para a criminalidade por conta da ausência de elementos básicos à subsistência. E a prova disso é que os juizados especiais criminais estão lotados de processo, porque a ideia da lei não é reduzir criminalidade diretamente, ela deve fazer isso através das audiências de composição em que um segundo elemento da audiência, além de resolver aquele caso concreto, é ensinar as pessoas a gerir seus conflitos, para tentar resolver sem a necessidade de um auxílio policial. Se eu discuto com o meu vizinho do lado, em razão do filho dele ter chutado a bola na minha cerca, será que é preciso mesmo eu chegar a um termo circunstanciado, acionar a polícia para resolver uma questão dessa? Será que não me falta um pouco de capacidade para resolver os meus problemas? Talvez o adensamento, o esgarçamento dos laços sociais ou da relação social tenha provocado um incremento anormal da criminalidade e principalmente nos últimos anos. E talvez, e eu aí acredito particularmente que através de capacitação específica dos membros das pessoas que trabalham com o Juizado Especial Civil Criminal é que a gente pode ajudar a população, a sociedade a entender que ela é protagonista da sua vida e, portanto, protagonista também da solução dos seus conflitos, não delegando esta solução à polícia, ao Ministério Público ou ao próprio Poder Judiciário. E, doutor Mauro, casos de violência doméstica são ou não julgados no G-Crim? Tradicionalmente, o Juizado Especial Criminal não pode receber nenhum processo de violência doméstica daqueles crimes cometidos sob a AIS da Lei nº 11.340. Esta interpretação decorre de decisões jurisprudenciais depois da alteração da própria legislação. Discutiu-se no início se poderia pelo menos utilizar as despenalizantes ou o procedimento sumaríssimo, mas, após decisões dos tribunais, isso foi evitado. Todavia, a própria lei menciona e há alguns juizados especiais da violência doméstica, o que não se confunde com o Juizado Especial Criminal. Fato é que crimes que apuram violência doméstica com base no gênero não podem tramitar dentro da Lei nº 9.099 e, tampouco, receber os institutos despenalizantes, composição, transação e suspensão. Em suma, se o marido bate na mulher, é um crime de lesão corporal. Este crime de lesão corporal, se não envolvesse violência doméstica, teria direito a uma composição civil, uma transação penal, poderia redundar no pagamento de uma multa, de um valor, de uma prestação pecuniária. O mesmo crime mudando os sujeitos, o marido batendo numa mulher, não terá direito ao benefício. A ideia dos legisladores, embora contestável, é que utilizando esses institutos despenalizadores, já que são direitos subjetivos públicos do réu, haveria como se fosse uma complacência da lei com o agressor do gênero feminino e com o agressor com violência de gênero. E isso incutiria um incentivo à prática do delito na ideia de que o crime compensa. Então, tirando este estigma ou tirando esta noção de dentro do sistema, se legislou no sentido de impedir que crimes de violência doméstica circulem pela lei em 1991. Inclusive, o STJ tem um assunto que fala da impossibilidade da aplicação desses despenalizantes no caso de violência doméstica, não é isso, doutor Mauro? Exatamente, por conta desta opção de fazer com que a lei efetivamente sirva de punição, efetivamente retributivo e não como incentivo ou como uma possibilidade de análise se vale a pena ou não correr esse risco. embora eu particularmente acredite que ninguém deixa de cometer um crime calculando a pena desse crime. Para simplificar, eu não deixo de roubar, furtar ou matar eu, você, doutor Sérgio, as pessoas em geral, não deixam de fazer isso porque está escrito lá matar alguém pena tanto, roubar pena tanto, furtar pena tanto, traficar pena tanto. você não faz isso por outras razões, não porque está na lei. Um fato muito comum que pode explicar esta minha observação é o crime de tráfico de drogas. Até 2006 a pena do tráfico de drogas era três anos, começava em três anos. Agora, depois de 2006, a pena mínima é cinco anos. O incremento do número de pessoas que cometem o tráfico é gigantesco. Isso significa que aumentar penas não induz em redução de criminalidade. Impedir as pessoas a acessar benefícios legais não reduz o número de pessoas que cometem esses crimes. As nossas várias violências domésticas estão lotadas de processo. Eu sou juiz, agora estou na corredoria, mas a minha unidade em primeiro grau é de violência doméstica e de juizado especial criminal. O número de processos tramitando nas duas é gigantesco, mesmo tendo leis que dizem que este crime não tem direito a benefícios. Só um parêntese para quem se interessaria anotar a súmula que eu me referi é a súmula 536 do STJ. Doutor Sérgio, e cabe recurso da sentença proferida no GCRIM? Sim, cabe sim. O GCRIM, todas as sentenças proferidas pelo GCRIM são passíveis da apelação. A Lei nº 999 é pautada pela unirrecorribilidade, que é um dos princípios também do sistema dos juizados, e o interessante é que essas sentenças passíveis de apelação faz com que seja acionado o órgão que vai fazer a revisão dessa sentença pela apelação, ele é composto por juízes de primeira instância, então essa apelação não é julgada pelo Tribunal de Justiça, mas por uma turma recursal integrada por juízes de primeiro grau, de primeira instância, como o próprio juiz proletor da sentença, essa é uma peculiaridade do sistema. Falando em turma recursal, eu gostaria de saber do doutor Mauro, do acordo da turma recursal estadual, cabe mais alguma medida, já que o recurso especial para o STJ não é cabível? É, essa é uma outra discussão jurisprudencial, mas está sedimentado que não cabe o recurso especial ao STJ, mas cabe o recurso extraordinário a caso preenchido os requisitos legais ao Supremo. Além disso, depois de alguma discussão também no âmbito do STJ e das jurisprudências dos tribunais e até do Supremo, cabe também a reclamação ao Tribunal de Justiça do Estado daquela turma. Além disso, é possível também falar em habeas corpus, estamos na seara criminal, em caso de algum tipo de restrição de liberdade, ainda que mínimo, também podemos falar em habeas corpus ou mandado de segurança como sucedâneo recursal. Também, embora não tenha espécie clara de recurso, se usa a reclamação em alguns atos das turmas recursais. Internamente, se pode falar em alguns agravos, mas via de regra ou a regra principal é aquela horizontalidade que o doutor Sérgio mencionou. Poucos recursos na ideia de que ações que tramitam no Estado Especial devem ter soluções rápidas, sem a necessidade de rediscussão da matéria, justamente para que a justiça seja aplicada com rapidez e eficiência. E para a gente encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de ouvir ambos de uma forma geral. Que avaliações vocês fazem da Lei 9.099? Doutor Sérgio, por favor, pode começar. No meu ponto de vista, Fátima, o primeiro entrave é de natureza cultural. Muitos operadores do direito ainda apresentam uma postura de resistência ao pleno funcionamento dos decrins. Isso talvez esteja ligado à própria formação jurídica que é dada nas faculdades. O direito ainda é muito estudado pelo enfoque da disputa, uma visão muito maniqueísta ainda de vitorioso e derrotado, sem ênfase para a busca de métodos alternativos de solução de conflitos. O segundo obstáculo, também na minha visão, é de ordem estrutural. Por se tratar de uma jurisdição de massa, a presença efetiva de conciliadores capacitados e bem remunerados deveria ser uma realidade, mas infelizmente isso não é o que ocorre em muitas comarcas pelo Brasil afora. E para o senhor, doutor Mauro? Eu aproveito a fala do Sérgio para destacar o lado positivo que eu acredito e tenho certeza que o Sérgio também vê isso. O jurado especial criminal, assim como o cível, ele foi trazido para o nosso sistema quase como cópia de outros sistemas internacionais. o sistema italiano, por exemplo, é bem similar. E eles têm, além da ideia central de se aplicar um reclamento mais simples para questões mais simples, têm a pretensão de deixar a vítima também como protagonista do seu destino, tirando das mãos do Estado o destino do acusado e da vítima. Como nós falamos inicialmente, se a ideia é resolver o conflito e não só o processo, quem melhor para fazer isso que as pessoas envolvidas? Então, se o crime é de menor potencial ofensivo, ele pode deixar de ser crime e ficar na esfera do conflito. Veja, se a polícia militar vai até o local para encontrar um fato que se descreva como crime, no juizado especial, numa audiência, com a conversa entre as partes, isso pode deixar de ser crime. E essa solução, quando consertada entre as partes, pode ser muito mais produtiva que a solução do juiz. Então, para mim, o ponto fundamental do juizado especial é essa possibilidade de dar às pessoas envolvidas uma nova solução, uma nova forma de resolver a sua vida, os conflitos da sua vida. Porque não existe sociedade sem conflito. Hoje, se você pensar só no processo, você resolve este caso neste processo. E amanhã é o próximo caso. será que precisa de um outro processo para resolver? Eu penso que não. Eu penso que é a partir das ideias do juizado especial, da intenção de solução local do conflito pelas próprias pessoas, é que a gente vai alcançar a pacificação social, que a gente vai evitar que novos conflitos de maior monta numa espiral de conflitos aconteçam. e, portanto, eu vejo o lado positivo do juizado especial tanto quanto entendo que os detalhes apontados pelo doutor Sérgio são de fundamental importância na solução para que tudo isso ocorra de modo muito mais fácil, simples e razoável. É isso, pessoal. Uma excelente, brilhante aula sobre juizados especiais criminais que nós tivemos hoje aqui no Entender Direito com o doutor Sérgio Araújo Gomes, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Sérgio, muitíssimo obrigada por todas essas explicações. Obrigado, Fátima. Para mim foi uma enorme satisfação estar aqui participando do programa ao lado do querido Mauro Ferrandin. Pois aí, eu também agradeço, claro, a participação do doutor Mauro Ferrandin, juiz corregidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Doutor Mauro, grande satisfação também tê-lo aqui com a gente. Sempre um prazer dividir a bancada de qualquer evento com o doutor Sérgio, meu colega funagiano de longa data e me sinto muito gratificado de poder contribuir com esse Entender Direito de Juizado Especial Criminal e contribuir com a disseminação desta lei, dos benefícios dessa lei a toda a população. Antes de a gente encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça, no canal do STJ, no YouTube e em podcast nas plataformas de stream de sua preferência. Tchau, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.